Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 10 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Tente lidar com seus negócios no início desta manhã, querido Virgem, pois a lua de gêmeos compartilha uma conexão de apoio com Kiron. Essa troca celestial lhe dará vantagem no que diz respeito às ambições e negociações profissionais, portanto, não tenha medo de pressionar pelo que deseja. Você se sentirá satisfeito por ter completado um dia de trabalho duro à medida que a noite chega e Luna manda um beijo para Saturno, embora essas vibrações possam convencê-lo a fazer alguns recados pessoais antes de ir para casa à noite. Apenas tente não se estender demais, reservando bastante tempo para descansar. Você vai receber algumas boas notícias inesperadas. Pode estar relacionado à sua carreira ou vida pessoal, mas resultará em ganho financeiro para você. Ele também mostrará o caminho para ganhos futuros de tipos semelhantes. Você estará de bom humor e contagiará todos ao seu redor com otimismo e felicidade. Aproveite o tempo com amigos e familiares. Você sentirá o desejo de estudar, expandir seus horizontes espirituais e enriquecer seu conhecimento e experiência. Você construirá uma base sólida para o seu futuro. Antes de atingir os objetivos que se propõe a perseguir, você terá dificuldade em tomar decisões e precisará de apoio e orientação. Alguém muito importante para você estará ao seu lado e o ajudará a tomar as decisões certas. Haverá desenvolvimentos em sua vida que o ajudarão a crescer e adquirir mais experiência. Você refletirá sobre seu passado e se arrependerá de algumas das decisões que tomou. Você resolverá fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reverter uma situação negativa e, de fato, conseguirá fazê-lo. Com a harmonização de Vênus e Netuno, querida Virgem, você pode chegar a um entendimento maravilhoso com alguém. A aceitação, a conversa ou a entrada, feedback de um parceiro ou amigo podem ajudá-lo a relaxar. Este trânsito encoraja você a deixar de lado a atenção e aproveitar os belos momentos da vida. Há uma boa energia para expressar seu cuidado e preocupação verbalmente e transmitir uma mensagem calorosa porque as pessoas procuram a intenção por trás das palavras e estão menos focadas na sintaxe. Você também está em boa forma para aproveitar o que está aprendendo, com a possibilidade de um avanço no aprendizado. À medida que o dia avança, uma quadratura Sol-Saturno entra em influência, trazendo responsabilidades e obrigações à mente. A necessidade de estabelecer alguns limites pode surgir, principalmente no trabalho e na vida cotidiana. Você pode estar se sentindo esgotado fisicamente e as responsabilidades diárias podem ser esmagadoras como resultado. Faça o seu melhor para simplificar, priorizar e manter as coisas reais. Falhas em um projeto atual podem parecer ampliadas, mas correr para corrigi-las pode levar a um trabalho desleixado. No entanto, pode ser um bom momento para você ver áreas problemáticas que precisam de sua atenção. O que aparece como retrocessos são oportunidades para fazer mudanças vitais antes de seguir em frente. Você pode descobrir coisas que negligenciou ou que existe um método melhor para lidar com o assunto. Procure dar um passo de cada vez ou descanse e economize energia, em vez de empurrar as coisas ou a si mesmo hoje. Seu ego está atrapalhando seu progresso profissional e financeiro. Em um momento, você está satisfazendo seus desejos materiais e indo às compras. No próximo, você está se arrependendo e tentando limpar a bagunça. Seu mau julgamento está fazendo com que você cometa erros. Alguns de seus parceiros podem estar tentando enganá-lo. Considere cuidadosamente as ofertas que você receberá. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte O que você precisa resolver no trabalho hoje, Virgem? Se você planeja fazer um comentário, fazer uma pergunta ou abordar uma preocupação, faça isso quando Mercúrio em Escorpião estiver em quadratura com Saturno em Aquário. Você tem o poder de mudar a maré por meio de uma conversa aparentemente simples. Em vez de sentir medo ou dúvida de seu impacto, use o quadrado para transformar seu local de trabalho. Reserve um tempo para conversar com quem você precisa esclarecer ou elaborar um plano de jogo. Basta uma conversa para influenciar sua vida profissional. Uma sensação de conhecimento está sobre você, Virgem. Você está pronto para colocar seu dinheiro onde está sua boca. Sua intuição está trabalhando horas extras após esta intensa lua cheia. Seja para enfeitar seu ambiente, economizar para férias, enfeitar-se ou um projeto criativo que você está realizando, agora é a hora de colocar seu plano em ação. Este é um momento fantástico para fazer a bola rolar. É hora de manifestar o sonho em realidade, e acima de tudo, acreditar verdadeiramente que você pode. Diga, Virgem, diga. Diga que acredita em si mesmo, e realmente acredite. Números da sorte. Seus números da sorte para 10 de novembro são 1, 7, 16, 22, 33, 44 Amor diário Prepare-se para uma energia cósmica agradável e doce, Virgem. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso planeta deusa da atração e da beleza, está animando sua terceira casa solar e está dando as mãos com o majestoso Netuno, agora dançando através do céu de você em sua sétima casa solar de relacionamentos. Enquanto esses dois poderes celestiais dançam, romance e prazer podem estar em cada esquina. Considere sair da cidade para uma viagem espontânea com sua namorada ou, se solteiro, circule entre amigos e vizinhos. Você pode encontrar alguém que deslumbre sua mente e acenda seu coração. Você é uma pessoa forte e sempre resistiu ao teste dos tempos. Houve muitos desentendimentos entre você e seu parceiro em relação à propriedade, status, finanças e todas as questões de suma importância no dia a dia. Mas hoje algo de bom vai acontecer. Seu parceiro tomará a iniciativa de chegar a um acordo com você. Vocês dois tiveram que suportar tudo isso por um bom tempo e hoje a sorte os ajudará a acabar com isso. As coisas começarão a se organizar com esforços leves que vocês dois farão coletivamente. Aproveitem suas chances de identificar o amor no coração um do outro por si mesmos. Lembre-se de como vocês possuíam o poder de definir o humor um do outro a qualquer momento. Você deve até fazer algumas demonstrações públicas de afeto, não será um movimento estranho. Deixe o mundo saber loucamente que vocês estão apaixonados um pelo outro. Na verdade, estava muito atrasado e vocês deveriam ter feito isso antes um pelo outro. No trabalho. Você tem contemplado uma mudança por algum tempo. Hoje você pode ver uma oportunidade que o atrairá. Seja proativo e aplique hoje. Você pode receber uma chamada de entrevista. Com sua confiança e conhecimento do assunto, quebrar uma entrevista nunca foi um problema para você. Então, dê o primeiro passo hoje e aplique. Tenha cuidado com sua carteira ao viajar em um transporte público. Você está em contato com o seu chamado. Isso é algo para se perguntar hoje, pois a lua está em gêmeos e na sua décima casa de carreira. Muitas vezes as pessoas passam por suas vidas, trabalhando sem pensar em um trabalho que não as satisfaz, que não dá à sua alma a sensação de que está exatamente onde deveria estar. Se essa é a sua situação atual, o que você pode fazer para mudar isso? Mesmo que você não consiga transformar sua vocação em seu trabalho diário, pratique persegui-la como um hobby ao lado. O que quer que você se dedique, eventualmente florescerá e se tornará sua realidade, mesmo que não pareça exatamente com o que você deseja. Saúde Você tem características encantadoras e você só precisa se polir. Faça uma massagem que dará brilho à sua pele, corte o cabelo ou faça as unhas ou pode até deitar-se como um imortal em uma banheira cheia de pétalas. Delicie-se com prazeres saudáveis e não se questione sobre isso. É uma indulgência saudável, então você merece. Você se sente ainda mais social do que o normal hoje, virgem, o que é conveniente, pois seu charme e personalidade espirituosa são intensificados hoje. Este não é o dia para se conter, mas sim para compartilhar seu talento com o mundo ao seu redor. O quartzo rosa é uma pedra que aumenta a confiança e promove o amor incondicional. Trabalhar com quartzo rosa ajudará você a se sentir mais ousado e seguro hoje. O cálcio é um mineral importante para o corpo, mantendo a estrutura esquelética saudável e forte. Inclua queijo cheddar, queijo cottage ou iogurte grego em sua dieta para obter mais cálcio hoje, virgem. Família e amigos O dia é ideal para planejar algumas atividades em família. Leve seus filhos a um jogo de bola, ao parque ou a um museu. Você também pode programar para passar tempo com seus pais ou irmãos. A noite é especialmente adequada para o romance, mas você deve tentar uma reunião íntima em vez de uma grande festa. Os compromissos familiares terão prioridade agora. Este é um dia realmente adorável para sair e se divertir, e se você puder encontrar um parceiro para acompanhá-lo, tanto melhor. A lua está se movendo através de touro e sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e horizontes sem limites, encorajando você a desviar o olhar do testado e comprovado e dar uma chance ao desconhecido, o que não deve ser muito desgastante. Ao longo do dia, la luna alcançará os céus para formar um ângulo extremamente bonito para o abundante Júpiter em peixes, sua sétima casa de relacionamentos românticos, incentivando você a dobrar para obter alguns resultados estelares. Com tanta energia positiva no ar, seria uma pena se esconder, então chame alguém especial e veja quantas cidades diferentes você pode pintar de vermelho. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!